Olá, muito boa tarde pra vocês, tá no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Este é o seu noticiário da tarde na TV Evangelizar, ao vivo pra todo o país. E vamos juntos a partir de agora, então, com os nossos destaques de hoje. O desmatamento na Amazônia já é considerado o pior dos últimos 15 anos no país. A área atingida só este ano de janeiro a setembro é oito vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o Iamazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Um susto perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um helicóptero cai poucos minutos depois da decolagem. As duas pessoas a bordo, o piloto e o mecânico, ficaram feridas. Governo Federal anuncia a doação de um terreno avaliado em 60 milhões de reais pra Fiocruz, no Rio de Janeiro. A nova área vai dar suporte ao Instituto pra ampliar a pesquisa e os estudos relacionados ao coronavírus. É hoje, a noite de jogaço no Maracanã lotado. É decisão da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians entram com força máxima. E quem levar o título hoje será nada menos do que o próximo tetracampeão da Copa do Brasil. E ainda, neste programa de quarta-feira, você vai conhecer o Pedrão. Você pode imaginar quem é esse sujeito? É um tucano que virou o amigo inseparável de um agricultor em Pirassununga, no interior de São Paulo. Fique ligadinho com a gente. Pauta aberta desta quarta-feira já começou. O desmatamento na Amazônia é o pior dos últimos 15 anos. A área desmatada de janeiro a setembro deste ano é quase oito vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. Os dados são do IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Os números do desmatamento assustam. A área de floresta derrubada na Amazônia Legal atingiu 9.069 quilômetros quadrados. O levantamento leva em conta o sistema de alerta de desmatamento do Instituto, que difere do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. De acordo com o IMAZON, os satélites usados são mais refinados que os do sistema do governo e são capazes de detectar áreas devastadas a partir de um hectare, enquanto os alertas do INPE levam em conta áreas maiores que 3 hectares. É a quinta vez consecutiva que a derrubada atingiu o pior patamar entre janeiro e setembro, desde que o IMAZON implantou o sistema de alerta em 2008. Pesquisa inédita aponta que Rondônia perdeu área equivalente a quase 2 mil campos de futebol com desmatamento ilegal. Pesquisadores do IMAZON explicam que os altos níveis de destruição não ameaçam apenas a biodiversidade e os povos e comunidades tradicionais, mas afetam também a vida de toda a população brasileira. A derrubada da floresta impacta no aumento das emissões dos gases do efeito estufa, que são os grandes responsáveis pela mudança climática e pelos eventos extremos. Com os novos dados do IMAZON, foi possível constatar que a degradação florestal causada pela extração de madeira e pelas queimadas foi 5 vezes maior do que o registrado até hoje. A área degradada passou de 1.137 quilômetros quadrados em setembro do ano passado para 5.214 quilômetros quadrados em setembro deste ano, uma alta de 359%. Além disso, em setembro, apenas dois estados concentraram 96% da área degradada na Amazônia. São eles Mato Grosso, com 3.865 quilômetros quadrados afetados, e Pará, com 1.127 quilômetros quadrados. Pesquisadores do Instituto afirmam que grande parte das áreas degradadas na floresta amazônica em setembro estão relacionadas às queimadas, que oferecem risco à saúde pública. Diversos estudos as associam com o aumento dos problemas respiratórios e não só na população amazônica, pois a fumaça das queimadas pode chegar a outras regiões do país. Segundo o sistema, no último mês, o Pará respondeu por mais da metade dessa destruição, com 553 quilômetros quadrados. Outro problema no Pará, ainda segundo o Amazon, é o avanço da destruição dentro das terras indígenas e unidades de conservação. Seis dos dez territórios indígenas mais devastados em setembro estão em solo paraense. Números tristes aí, né, que revelam aí o tamanho da destruição na Amazônia. Um helicóptero hoje caiu sete minutos depois de decolar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A aeronave saiu às 10 horas e 46 minutos da manhã de hoje do aeroporto de Congonhas para fazer um voo de teste. O acidente aconteceu sete minutos depois da decolagem. O helicóptero caiu no bairro de Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, em uma área do Parque da Rocinha. Duas pessoas estavam na aeronave. Elas foram socorridas por moradores da região. O piloto sofreu traumatismo crâniano. A outra vítima é o mecânico que sofreu fraturas nos braços e pernas. O helicóptero é um monomotor turbina fabricado no ano de 2013. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, foi acionado e vai investigar as causas do acidente. Como a aeronave caiu perto do aeroporto de Congonhas, a suspeita é de que o piloto tenha conseguido realizar um pouso de emergência. Bom, chegou agora o momento daquela informação especial para você e a Poliana está trazendo esse recado. Muito boa tarde para você, Poliana. Boa tarde, Jodilon. É sempre uma alegria estar aqui conversando com você e, claro, com você de casa. Convido você a prestar atenção nessa imagem. Aliás, nessa coleção que vem em um dos momentos mais essenciais ao nosso Brasil, a coleção da Padroeira da Nossa Nação, Nossa Senhora Aparecida. E esse nicho é uma réplica original. Só quem esteve lá já sentiu a emoção de encontrar essa imagem. Com certeza, é um dos lugares mais especiais do Santuário de Aparecida. É onde ela está, concorda comigo? E você pode ter essa verdadeira joia aí na sua casa, no seu altar, no seu cantinho tão especial. Os detalhes dela são realistas. As cores, o ouro revestindo a coroa, ela vem inteira iluminada. Todo o simbolismo que envolve a mãe, Nossa Senhora, que está envolta em seu manto veludo. Os cristais, tem os peixes, é cheia de detalhes, gente. Simbolizando a pesca. E ele vem todo em madeira, resistente e todo iluminado. Dá uma olhada como ele vai ficar aí na sua casa, que coisa mais linda. Com certeza vai fazer parte dos seus momentos mais especiais, mais íntimos com a mãe. E ele é um adorno que jamais vai ficar esquecido. Agora imagina você presentear quem você ama com algo tão lindo e especial assim. É incrível, não é verdade? E você pode presentear ligando a partir de agora e pedindo o seu nicho, igualzinho da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Ele pode ser seu hoje. Te convido a sentir a forte presença da mãe aí dentro do seu lar. Você vai receber junto o terço mais perfeito que eu já vi. Com certeza você também vai achar isso, viu? Para rezar pela nossa nação, junto com a nossa intercessora e mãe aparecida. O terço é impecável. Vem nas cores da bandeira e ele tem a imagem do Cristo Redentor. Olha que coisa mais linda. É personalizado e exclusividade da Sagrada Família. Ligou agora, comprou hoje. Ainda ganha a medalha que está aqui ao lado. Impecável de Nossa Senhora, que vem também nas cores da bandeira. Esse é presente para você. Corre. Liga agora no 0800-111-4444. Coisa mais linda, não é mesmo, Odilon? Lindo mesmo, Poliana. Muito obrigado. Estão aí nessas peças tão lindas que hoje a Poliana nos trouxe e está mostrando para você de casa. Agora é só ligar. Gente, já está autorizada pelo governo federal, já foi anunciada a doação de um terreno no Rio de Janeiro, onde serão erguidas novas estruturas de apoio a pesquisas da Fiocruz relacionadas ao vírus da Covid-19. Avaliado em 60 milhões de reais, o terreno fica em frente ao campus principal da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O espaço tem uma área equivalente a seis campos de futebol. Uma parte já estava edificada e vinha sendo usada pela instituição para serviços administrativos. A doação vai ampliar a capacidade de atuação da Fiocruz. Na nova área, já está sendo construído um biobanco, que é um espaço de armazenamento de amostras biológicas. Com investimento de 40 milhões de reais, o local vai ser dedicado ao estudo do coronavírus. Ele é um grande repositório de material biológico, ele vai alocar as amostras biológicas de pacientes testados, positivados para a Covid-19 e também vai armazenar o vírus isolado, nas suas diferentes formas, nas suas diferentes variantes. A obra do biobanco começou em outubro do ano passado e a inauguração está prevista para o próximo mês. A ideia é que, no futuro, o espaço também possa armazenar outras amostras, como bactérias e fungos. Esse é um projeto antigo da Fiocruz, que tem a premissa de a gente ter uma estrutura chamada de Centro de Recursos Biológicos, que é um grande repositório de material biológico caracterizados, identificados, com informações associadas, e que isso possa servir de base não só para a biotecnologia, mas, enfim, para questões diversas no âmbito da pesquisa científica. A doação do governo federal foi feita com encargos, ou seja, a Fiocruz precisa realizar melhorias no local. O prazo para cumprimento das ações termina em dezembro do ano que vem. No terreno, também vai ser construído um prédio com 15 laboratórios de pesquisa. A obra vai começar ainda este ano e terá investimento de 200 milhões de reais. A Fiocruz está ampliando as suas atividades, neste contexto de combate, de enfrentamento à pandemia. É ajuda importantíssima que chega a Fiocruz com o anúncio da doação deste terreno pelo governo federal. A bicharada de estimação, os pets, cães e gatos principalmente, hoje fazem parte literalmente da família de milhões de brasileiros. Quando são adotados, acreditem, é uma ligação diferente que surge. Nessa relação, há quem esteja até ficando muito mais feliz com os novos companheiros. E os reflexos trazem até benefícios à saúde. Olha só. O Brasil é o terceiro maior país em população de animais de estimação. Além de uma companhia, aqui na casa da Dona Edneia, os bichinhos são considerados parte da família. Essa é a Lola, essa aqui é a Mel. O que eles representam para mim? Vida. Vida, vida e vida. A Mel é uma vira-latinha caramelo que vivia em um terminal de ônibus. Recebia alguns cuidados, mas a adoção nunca acontecia. Após ver uma publicação nas redes sociais, a família sentiu que precisava adotá-la. A adoção da Mel foi por acaso, assim, né? A tia Neia, de noite, me mandou uma mensagem falando Duda, eu estava mexendo no Facebook e acabei vendo uma publicação de uma cachorrinha que está lá no terminal e ela me deu um aperto no coração. Você consegue mandar minha mensagem? Eu falei, eu consigo, tia. Nisso eu escrevi nos comentários, perguntando se alguém já tinha adotado a Melzinha, porque senão tinha alguém disponível para adotar. E aí começamos já a agendar o processo da adoção, foi bem rapidinho, cerca de 3, 4 dias ela já estava aqui na casa da minha avó. Eu sempre fui muito preguiçosa, né? Eu não sou muito de andar, não sou muito de fazer essas coisas aí. E a gente teve que mudar todo o hábito, né? É comprar casinha, levar para vacinar, levar para castrar, andar com eles, fazer as necessidades deles, né? É como se fosse um filho para mim, porque é companheirinha da minha mãe também, porque minha mãe, né, ela sofreu todo o processo da cirurgia do fêmur e às vezes eu tenho que sair e elas ficam as duas ao lado da minha mãe o tempo todo. E a hora que eu chego, gente, sabe aquela correria, você não sabe quem que você agrada primeiro? Ter tanto amor, com tanto carinho que elas correm para o lado da gente, não tem que pagar isso. Estar em contato com os animais libera serotonina e dopamina, que são os hormônios do bem-estar. O relacionamento com os pets, inclusive, foi objeto de estudo e mostrou que ter um cão reduz em 24% a morte precoce por qualquer causa. Os benefícios são emocionais e físicos também. Na questão da solidão, eles são muito parceiros, muito companheiros e eles amam incondicionalmente. Então, esse relacionamento com eles, quando eles olham para a gente e não enxergam se a gente está descabelado, descabelado, maquiado, não maquiado, faz com que nós nos sintamos amados e tenhamos a nossa autoestima aumentada. E a questão física é assim, né? Na medida em que eu tenho que levar o meu bichinho para passear, na medida em que eu tenho que me abaixar, levantar, fazer movimentos, me ajudam muito na questão dos exercícios físicos, dos movimentos corporais. É quando chegam, né? Muitas vezes esses bichinhos mudam vidas mesmo. Muito legal. Veja a seguir. Para alcançar os avanços tecnológicos, o Brasil corre contra o tempo para a implantação do 5G, que hoje já está em 209 municípios do país. O detalhe é que muito mais antenas ou pontos de transmissão são necessários. E de Moscou, o presidente russo Vladimir Putin anuncia a instauração de lei marcial, ou seja, mais rigor militar nos quatro territórios ucranianos invadidos, ocupados e anexados pela Rússia, após a realização de um plebiscito ainda questionado pela comunidade internacional. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h42 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país, a você de casa. E muito obrigado pela companhia. Todos os dias aqui com a gente no Pauta Aberta. O corpo de bombeiros encontrou o corpo de um homem no rio Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina. A suspeita é de que seja o corpo de um turista canadense, que desapareceu depois de cair no lado argentino das cataratas de Iguaçu. A tragédia ocorreu do lado argentino das quedas, na cidade de Porto Iguaçu, na última segunda-feira, dia 17. De acordo com testemunhas, o turista canadense, de 58 anos, estava perto do mirante do Salto Bozete, uma das quedas das cataratas, quando escalou o parapeito da passarela para tirar uma selfie e caiu na água. Imediatamente ele desapareceu. O corpo de bombeiros de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, encontrou ontem o corpo de um homem no rio Iguaçu, perto da ponte Tancredo Neves, na fronteira com a Argentina. As autoridades do país vizinho investigam a morte do turista. Até o momento, o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu ainda não confirma se o corpo é do turista desaparecido. Na Argentina, o Parque Nacional do Iguaçu, onde o turista desapareceu nas quedas, diante de testemunhas inclusive, informa que o caso está sob investigação da polícia e que, abre aspas, por respeito às pessoas ligadas ao ocorrido e para não atrapalhar as investigações, fecha aspas, não fará declarações no momento. Notícias internacionais agora. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, de Moscou, anunciou hoje lei marcial nas quatro províncias ucranianas anexadas à Rússia após plebiscito realizado no país. Um plebiscito, a gente lembra, que é muito questionado pela comunidade internacional, pelos países do Ocidente principalmente. A lei marcial atinge as províncias de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Várias ações militares, por exemplo, estão autorizadas agora nessas regiões com a lei marcial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a instauração da lei marcial nos quatro territórios ucranianos que Moscou afirma ter anexado em setembro, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Putin anunciou a medida em uma reunião de seu Conselho de Segurança, exibida pela televisão. A este respeito, deixe-me lembrá-lo que a lei marcial estava em vigor na República Popular de Donetsk, e de Luhansk, nas regiões de Kherson e Zaporizhia, desde sua entrada no território da Rússia. Agora é necessário aplicar a lei dentro da estrutura legal russa. Assinei um decreto sobre a introdução da lei marcial nestes quatro sujeitos da Federação Russa. O Kremlin publicou em seguida um decreto que confirma a entrada em vigor da lei marcial nos quatro territórios a partir de quinta-feira. Moscou anunciou a anexação das regiões após referendos organizados no fim de setembro e condenados pela comunidade internacional. O presidente russo fez a revelação da lei marcial em um momento de avanço das tropas ucranianas nos territórios controlados por Moscou. A lei marcial russa permite reforçar o exército, aplicar toques de recolher, limitar deslocamentos, impor a censura militar nas telecomunicações, proibir reuniões públicas e deter estrangeiros, entre outras medidas. Dias difíceis à frente aí, né, pra milhares de ucranianos que vivem nessas regiões aí ocupadas e agora anexadas por Moscou. Bom, aqui no Brasil, o país corre contra o tempo na implantação da tecnologia 5G pra conexão móvel. 209 cidades do país já atualizaram a legislação. Mas a nova tecnologia pode precisar de até 10 vezes mais pontos de transmissão em comparação com o que necessita o 4G. Já se passaram três meses da implantação da tecnologia 5G no país. A primeira cidade foi Brasília. Mas de acordo com o movimento Antênese, que reúne entidades de diversos setores, como a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel, e a Confederação Nacional da Indústria, CNI, 97% dos municípios ainda tem legislação ultrapassada para a instalação de antenas. Apesar disso, o Brasil atingiu a marca de 209 municípios com legislação atualizada para a instalação de antenas da quinta geração de internet móvel. Das 27 capitais, 17 possuem leis modernizadas para os pontos de transmissão, apesar de todas já disponibilizarem a frequência. As 209 cidades, que representam 3% das 5.568 cidades brasileiras, englobam cerca de 32% da população do Brasil e superam a meta do movimento Antênese, que era chegar a 200 municípios com a legislação específica até o fim deste ano. A entidade, criada por associações de comunicação, indústria e telecomunicações, defende a mudança de leis que dificultam a ampliação da infraestrutura, já que quanto menor o número de antenas por usuário, menor a velocidade de conexão de cada um à internet. Especialistas em telecomunicações explicam que modernizar a legislação é fundamental para a implementação do 5G. A previsão da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é de que todo o país tenha implantado a tecnologia 5G até 2029. A frequência móvel de quinta geração também deve chegar a 7.340 localidades que não contam com a tecnologia 4G, além de mais de 2 mil trechos de rodovia que totalizam 35 mil quilômetros de estradas. Agora eu quero mudar de assunto porque o Arlen, o Arliss da Golden Prost, tem um recado para você. Muito boa tarde, Arliss. Boa tarde, Odilon. Boa tarde, Brasil. Hoje temos um recadinho especial para você, homem, e para você que é mulher e cuida de quem ama. Você sabia que o câncer de próstata é a segunda maior causa de mortes entre os homens? O aumento benigno da próstata pode afetar 90% dos homens. E um a cada nove homens podem ser diagnosticados com câncer de próstata ao longo da vida. Você pode começar sua prevenção agora mesmo. ligue grátis 0800-591-7203. O Golden Prost é o mais completo composto do mercado. No combate aos problemas da próstata, contém cúrcuma, licopeno de tomate, zinco, uma poderosa fórmula ultraconcentrada combatendo todos os sintomas da próstata, devolvendo sua qualidade de vida, auxiliando na redução do tamanho da próstata, recuperando sua autoestima e trazendo a prevenção que sua próstata precisa. O Golden Prost possui poderosa ação anti-inflamatória e antioxidante, além de auxiliar na regularização hormonal e na diminuição do inchaço da próstata. O Golden Prost é um composto 100% natural, sem contraindicações e isento de efeitos colaterais. Ele vai te ajudar no controle do fluxo urinário, reduzindo a vontade de urinar toda hora e regulariza seu jato urinário. Traz aquela sensação de alívio, pois ajuda a esvaziar a bexiga por completa. Melhora a qualidade do seu sono e ajuda a combater o envelhecimento da sua próstata. O Golden Prost tem frete grátis para todo o Brasil, promoção especial para as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, 60% de desconto, é menos do que um cafezinho por dia, ainda você leva esse brinde de presente. Acesse grátis também goldenprost.com.br. Homem, a sua saúde depende das suas escolhas, escolha Golden Prost. Ligue em grátis 0800-591-7203, Golden Prost chegando no seu lar agora mesmo. Agora é com você, Odilon. Valeu, Arlis. Você viu, né? O Arlis trouxe várias informações importantes aí e você está esperando agora, então, a sua ligação. Só ligar. Vamos de futebol. É hoje, noite de decisão gigante pela Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians jogam a partir das 9h30 da noite no Maracanã. Essa grande decisão da Copa do Brasil. Hoje é dia de Maracanã lotado. Hoje é dia de final da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. O jogo que está marcado para as 9h30 da noite do horário de Brasília vai indicar o campeão da edição de 2022 da segunda maior competição do Brasil. De um lado do confronto está o rubro negro carioca, campeão da Copa do Brasil nas edições de 90, 2006 e 2013. E do outro lado do confronto está o timão, campeão da Copa do Brasil nas edições de 1995, 2002 e 2009. A primeira partida entre as duas equipes aconteceu na semana passada na Neoquímica Arena e terminou empatada em 0x0. Um novo empate hoje no Maracanã leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer no tempo normal será o campeão. Flamenguistas e corinthianos duelaram em 146 oportunidades, com 54 vitórias para o timão, 31 empates e 61 vitórias para o Flamengo. A rede já balançou em 439 oportunidades no confronto que coloca frente a frente as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. Na história, o Flamengo marcou 227 gols, enquanto a equipe paulista anotou 212. Ainda sobre o futebol brasileiro, depois de um fim de semana tumultuado em Recife, com a invasão dos torcedores do esporte na Ilha do Retiro, durante o jogo entre Esporte e Vasco pela Série B, depois da confusão também em Fortaleza com a invasão do gramado do Castelão no jogo entre Ceará e Cuiabá, as punições vieram. Veja quais foram essas decisões do STJD na reportagem do Roberto Lourenço. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva interditou a Ilha do Retiro e determinou que os jogos do esporte como mandante aconteçam com portões fechados, devido à invasão de campo dos torcedores do time pernambucano no jogo contra o Vasco da Gama. O STJD também suspendeu preventivamente o Meia Luiz Henrique e o atacante Raniel, ambos do Vasco, por provocar a torcida do esporte na comemoração do gol da equipe carioca. A suspensão para os atletas é de 30 dias. Quem também foi punido pelo STJD foi o Ceará, que teve o campo invadido pelos seus torcedores na partida contra Cuiabá, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim como o esporte, a equipe da capital cearense também terá que mandar seus jogos com portões fechados. As agremiações nordestinas também não poderão vender ingressos para os seus torcedores, nem em jogos que atuarão como visitante. As punições foram aplicadas de maneira preventiva, já que os clubes serão julgados na próxima semana pela invasão de campo. Os clubes já anunciaram que vão recorrer. Desde 2008, uma campanha de oração mobiliza as crianças para o momento de rezar o terço, pedindo pela paz mundial. 136 países participam dessa mobilização. Brasil afora, diversas dioceses organizam a programação com a criançada. Em Maringá, no noroeste do Paraná, a mobilização aconteceu na Catedral da cidade e foi emocionante. O Terço das Crianças é uma iniciativa mundial de oração com a intenção de mobilizar as crianças para rezarem pela paz e unidade no mundo. A ação, que teve início em 2008, acontece todos os anos no dia 18 de outubro. Em Maringá, no noroeste do Paraná, centenas de crianças se uniram na segunda edição do evento realizado na Catedral da cidade. A fé das crianças é uma fé pura, é uma fé intacta e é essa fé que nós precisamos acionar para que o mundo seja transformado. Eu acredito na oração das crianças. A oração do terço foi toda conduzida pelas crianças e acompanhada pelas famílias. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai é coração de Deus, e a glória e a glória é a nossa morte. Os mistérios foram encenados por meio de teatro. Ao final, elas acenderam velas para simbolizar a luz do mundo e fizeram a coroação de Maria, Mãe do Salvador. Uma sensação muito boa, tipo, que Deus está acolhendo a gente. E eu vejo como uma forma de a gente dar mais um passo da nossa vida. E pode ter outras oportunidades, mas eu sei que essa daqui é uma marca da nossa vida que a gente nunca vai esquecer. Eu não sei se vai ter outros assim, e por isso que eu acho a coisa mais importante, porque a gente pode demonstrar para Deus quanto a gente ama Ele. Foi um momento de união das famílias e evangelização para repassar às crianças valores cristãos fundamentais para a vida. Eu, como mãe, enxergo um momento muito gratificante, muito valioso para a vida da minha filha. Porque acredito que tudo devemos agradecer, gratidão a Deus pela vida dela, pela nossa vida. E sempre estarmos em oração é muito gratificante, é muito valioso. É, a força da fé, a força das orações das crianças. Muito emocionante esse encontro, né, que ocorreu em Maringá e também outras tantas cidades brasileiras. E olha essa história de amizade. Desde que chegou ainda pequeno, um tucano, isso mesmo, um tucano mudou a vida de um agricultor que mora em Pirassununga, no interior de São Paulo. Há um ano, José Ribeiro, de 62 anos, tem uma amizade um tanto quanto inusitada. Ele convive diariamente com o Pedrão, um tucano que chegou em sua chácara ainda filhote, na Vila Santa Fé. A história de amizade começou por causa de um amigo do aposentado, que encontrou a ave caída em um sítio. O aposentado, que sempre esteve ligado à natureza, resolveu cuidar do pássaro. Desde então, o tucano nunca mais foi embora. Ganhou até uma casinha de madeira e os laços entre os dois só se fortaleceram. Eu nem queria pegar, eu disse, não, rapaz, não tem como, isso aqui não vai dar, não vou salvar isso. Ele disse, mas eu ia salvar sim. Aí eu lutei, lutei, comprei aquelas papinhas que tem uns potinhos, depois eu comprei vitamina, não fui comprar as coisas, ele foi respirando, comprei leite, dava leite para ele, aí fui dando, as tirindinhas, fui dando, ele foi se alimentando, aí eu saí. A relação com o animal é muito próxima. Tanto que o aposentado consegue segurá-lo no braço para um passeio, ou até em seu ombro. Mas Pedrão não dá confiança para os vizinhos, não. E com os outros animais, ele também é temperamental. Vive dando bicadas nos filhotes de cachorros que convivem no mesmo espaço. E até para arrumar uma namorada, seu José garante que está difícil. Ele fica sozinho, a turma falou que ele não quer casar agora. Ele está achando bom sozinho, mas ele quer alimentar isso aqui, é muito forte, então ele não quer dividir com os outros. Quando o tucano está de bom humor, dorme no quintal da propriedade. Mas nem sempre é assim, porque quando está bravo, ele dorme na árvore. De acordo com o aposentado, o Ibama já foi até o espaço. Mas não há necessidade de autorização, porque a ave vive solta. Inclusive, pela proximidade com a caixoeira de Emas, outros pássaros costumam pousar na chácara. E o mais inusitado, a ave gosta de assistir televisão. Quem diria uma ave poderia ser melhor amiga de um homem? Ah, ser sincero, é um companheiro que a gente tem, que é, às vezes, um amigo, que ele não tem maldade, né? Eu penso assim, que ele não tem maldade, ele é... E que ele recebe carinho, é que ele é um ser humano, né? O ser humano, na vez, ainda é falso com você, e os bichos não é. Grande Pedrão, que tucano é esse? Depois de ter a vida salva, né? O mais puro símbolo de gratidão, essa amizade aí, tão fiel ao agricultor de Pirassununga, seu José Ribeiro. Depois da história dessa bonita amizade, hoje a gente se despede. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia, ótimo finzinho de tarde. Temos novo encontro marcado para amanhã de tarde também. Eu espero você. Tchau, tchau.